Olá, seja bem-vindo ao Minuto do Sorbo, um programa idealizado pela Nucid com o objetivo de trazer informações e novidades sobre a cultura. No episódio de hoje, queremos ressaltar a importância da dessecação e a colheita do sorbo no momento correto. Caro amigo produtor, como você bem sabe, o planejamento de cada uma das etapas durante o cultivo da cultura do sorbo é fundamental para o bom resultado final. A dessecação e a colheita são etapas extremamente importantes e merecem atenção. Cuidados como monitoramento do estágio ideal de descercação, saber identificar o ponto ótimo para início da colheita com a umidade dos grãos entre 12 e 14%, regulagem adequada das colhedoras, logística e armazenamento são fatores fundamentais para o sucesso. Quando o assunto é sorbo, a Nucid é autoridade e estaremos sempre ao seu lado para auxiliar durante todo o manejo de sua lavoura. E hoje nós encerramos a primeira série de vídeos Minuto do Sorbo. Foi um prazer estar com você durante todo esse tempo e esperamos ter contribuído com informações e novidades que irão fazer a diferença no seu negócio. E não se esqueça, precisando de um parceiro? Pode contar com a gente. Se é sorbo, é Nucid.